Garoto, em meu cavaquinho ou concertinho para cavaquinho, de sua autoria, Orquestra de Radamés, Rádio Nacional, copiado de acetato. A CIDADE NO BRASIL 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 Segue no carretel 10A. Garoto, em meu cavaquinho ou concertinho para cavaquinho, de sua autoria, Orquestra de Radamés, Rádio Nacional, copiado de acetato. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí